Música Já peguei de mão de outras pessoas Um repasso, né? Porque ele é assim, vai passando Você não quer, aí não pega a ciclão Vem cá, fica, depois não quer Aí ele vai Ele fez, sim Esse centenário sem ir para o museu Nunca foi ao museu Está rodando Sempre aparece alguém que queira tomar conta Sempre aparece alguém que tem que tomar conta E assim está aí Nunca ficou parado, né? Não, nunca parou Aqui eu moro, aqui eu costuro Aqui é tudo Nunca não tem uma sede E é tudo esse processo Diz que o presidente do Maracatou Sou presidente de 24 nações Eu vim para precisar E eu estou ensaiando com o cinema Para aprender O caminho Isso vai ser oitavo carnaval Que eu vou sair O protesto alto Alto José do Público É um caldeirão de cultura Não tem igual Estar numa estrela brilhante O maracatou é a cultura que mais cresce no planeta E eu me orgulho muito de ser maracatou Porque eu vim de samba O samba foi uma coisa muito boa para mim Me batizou como Perto sulífero, como rito ilífero Mas quem me fez o cacá maior Foi o maracatou Um cedo não pode adorar dois reis Porque é de aborrecer um Então se eu esconder o maracatou Eu vou ficar no maracatou Então eu sou do grupo especial É sete maracatou Mas eu quero ficar sempre nas cabeças Se eu não for primeiro Eu quero ser segundo sempre Para poder trazer os meus troféus E aí E aí E aí E aí E aí